Música No carnaval de 1972, a Império Serrano com o enredo Alô Alô, Taí Carmen Miranda chegou com suas alegorias praticamente nuas na concentração deixando os companheiros da escola tristes e preocupados de repente, Fernando Pinto, o carnavalesco foi montando folhagens, bichos e coqueiros que estavam engolhados em plásticos transformando os esqueletos das alegorias em uma deslumbrante floresta era o gênio de Fernando Pinto que começava a despontar a escola de São do Império Serrano foi campeã com um carnaval que ninguém se esqueceu até hoje Música 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 Em 1969, quando Fernando Pamplona anunciou que o enredo era Bahia de todos os deuses os salgueirenses ficaram preocupados havia crença geral que o carnaval sobre a Bahia dava azar pois todas as escolas que tinham feito carnavais a respeito do tema não haviam conseguido passar o terceiro lugar Inclusive o salgueiro em 1954 ficou nessa posição com uma rumaria a Bahia a coisa piorou ainda mais quando foi determinado que a escola ia se formar do lado direito da Candelária que segundo os sambistas também dava azar contra todos os prognósticos pessimistas Salgueiro foi campeão nesse ano Música Música Bahia os meus olhos estão brilhando meu coração palpitando de tanta felicidade eis a rainha da beleza universal minha querida Bahia muito antes do império foi a primeira capital preto velho Benedito já dizia felicidade também mora na Bahia sua história, sua glória, seu nome é tradição Bahia do velho mercado, subida da Conceição é tão rica em minerais tem cacau, tem carnaúba famoso jacaranda terra abençoada pelos deuses e o petróleo